Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 6 de abril, hoje é quinta-feira, quinta-feira santa, iniciamos o nosso tríduo pascal. Então, conto com a sua presença na Santa Missa, não só na minha, quem participa ali da Madre Paulina, nós estaremos reunidos, mas você participar na sua comunidade. Vá participar, é um dia importantíssimo, quinta-feira santa, quinta-feira de Lava Pés, quinta-feira da Instituição da Eucaristia. O padre vai falar bem rapidinho para poder falar tantas coisas que são importantes. O Evangelho é de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés. Também vós, portanto se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Está curtinho. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira santa nós temos a celebração do lava-pés. E o que Jesus tenta mostrar para nós com este momento em que ele lava os pés dos discípulos? O lavar os pés era algo reservado para os escravos. Os escravos que, quando os seus senhores chegavam em casa, eles chegavam com os pés todos empoeirados. Então os escravos que se ajoelhavam e lavavam os pés dos seus senhores. E ali Jesus, ele se coloca a fazer isso. Mas com a preocupação com a poeira dos pés dos discípulos? Não. Mas para poder mostrar para os discípulos e para todos nós, que ele sendo mestre e senhor, ele se coloca a serviço. E ele se coloca a serviço de todos. Dei-vos o exemplo para que façais o mesmo que eu fiz. Que exemplo é esse? O exemplo de serviço. Nós vamos ver, num outro momento, Jesus dizendo, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida por todos. Então, Jesus, ele tenta nos mostrar que o sentido da nossa vida está nos servir. Até tem uma frase que é muito bonita que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. E como que é bonito poder pensar nessa passagem, mas poder pensar em que serviço que eu vivo, que eu coloco em prática aí para as coisas, para as pessoas. E eu preciso dar sentido à minha vida na prática de um serviço. E muitas pessoas acabam vivenciando isso dentro da igreja. Eu cuido do hospital e ali nós temos obras sociais na Madre Paulina que ali eles podem viver essa alegria do serviço, do servir. Então, é esse serviço que nós precisamos, essa capacidade de servir que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Tem pessoas que só sabem servir quando tem algum interesse. Tem pessoas que só sabem servir quando a pessoa está acima dela. Jesus, ele serve àqueles que estão abaixo e serve com amor. É isso que nós precisamos desenvolver. Ali dentro do hospital, da Madre Paulina, quantos pacientes simples, 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 eu falo, merecem o melhor. O serviço é para eles, tem que ser o melhor. E aí, quando a gente consegue fazer isso, o sentido da vida é muito maior. A vida tem mais sentido. Então, eu quero pegar esse primeiro ponto, esse último ensinamento de Jesus. Pare de ser egoísta. Se você só quer ser servido, pare de ser egoísta. Segundo ponto da celebração, instituição da Eucaristia. Então, a gente precisa entender e a primeira leitura é quem vai nos conceder este ponto em que Jesus dá o seu corpo. Pegando a segunda leitura, vai ser a narração da consagração ali que o padre faz. Tomou o pão e disse, isso é o meu corpo que vos é dado, que é dado por vós. depois pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beber, diz fazer isso em memória de mim, em minha memória. Aqui está sendo narrada a santa ceia. A missa é o momento da santa ceia. Quando eu participo da missa, eu estou sentado à mesa com Jesus, igual os discípulos. Mas, padre, como assim o corpo de Cristo, o sangue de Cristo? A primeira leitura vai nos explicar. Lá no Antigo Testamento, eles faziam o sacrifício do Cordeiro em memória desse momento do Êxodo, onde foi pedido, olha, ia acontecer a libertação, a passagem, ia passar um anjo que iria exterminar ali aqueles que estavam fazendo mal. Mas eles tinham que pegar, sacrificar um cordeiro para cada casa, pegar esse sangue, passar ali nos umbrais das portas e ali comer daquela carne. Então, é um cordeiro imolado que liberta. É o cordeiro imolado. Então, eles repetiam este mesmo, este mesmo rito, celebrando este Deus que cuidou, que libertou o povo da escravidão, do pecado. Jesus, ele vem e fala, olha, não é mais esse cordeiro que traz a libertação. Eu sou o cordeiro de Deus. É interessante porque nós vamos ver João Batista também dizer, eis o cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, ele está dizendo agora não vai ser mais esse cordeiro. Sou eu, eu vou ser. Eu vou ser sacrificado pelo mundo. Por isso é a minha carne. E aquele cordeiro, todos comiam. E assim, nós todos comemos deste pão. Simbolizando o que ali neste pão? Simbolizando a nossa união com Deus. Mas aí ele também pega do sangue. Eis o meu sangue. Eis o sangue da nova aliança. Por quê? Lá no Antigo Testamento, a aliança era feita por meio do sangue. Então, Jesus vai dizer, agora é uma nova aliança. Essa nova aliança não é mais com o sangue do cordeiro, mas é o meu sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Então, quem faz essa nova aliança comigo, quem ali vivencia esta salvação através do cordeiro emolado, vai poder vivenciar essa vida nova. É por isso que às vezes tem muitas pessoas que não entendem. Nossa, mas eu como a carne e bebo o sangue de Jesus. Eu preciso voltar para o Antigo Testamento e pegar as fontes para o entendimento. Então, o padre vai, neste dia, lavar os pés, vai fazer a lavagem, lavar os pés dos doze discípulos. Ao mesmo tempo, depois a gente vai fazer o translado. Então, é tirado Jesus ali do sacrário principal da igreja, levado até um outro sacrário, que é o sacrário transladado. Geralmente, ele fica do lado do altar, ou no fundo da igreja, ou em algum salão. E ali a gente vai vivenciar esse momento dessa paixão de Jesus. Esse momento onde Jesus está sendo julgado, está sendo açoitado, está sendo cuspido. E a igreja inteira agora entra em oração. A igreja inteira entra em oração, depois da quinta-feira até sexta-feira, tem os momentos de oração para você ir lá na igreja. Faça esse momento, aprofunde-se na sua oração. E às três horas de amanhã, nós vamos ter a celebração da adoração à Santa Cruz. Então, que essa quinta-feira santa, que você possa aprender que a sua vida tem sentido quando você serve. e não tem coisa melhor que a gente poder servir. Eu falo, principalmente para os nossos colaboradores, olha, se alegre. Se alegre que você tem saúde para servir. Se alegre que você tem força para servir. Porque essa é a maior alegria. Usar daquilo que Deus nos dá para favorecer aqueles que, naquele momento, não tem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.